Aaaaaaaahhh! VENHA! VENHA! Aaaahhh! Galera eu tô aqui com a Duda e com a As Vindas, oi gente! Oiii! Decidimos ter a brilhante ideia de gravar TikTok aqui em casa, na casa delas, para atrair quem, gente? A menina sem nome. Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui em baixo, se inscreva aqui em baixo no canal E comente qual é o próximo vídeo que você quer assistir aqui E qual é a hashtag, Duda? 3 milhões do Calixtro 3 milhões do Calixtro Pra o pessoal se inscrever, né Yas? Pra gente chegar a 3 milhões de inscritos aqui no canal Comente aqui embaixo Que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário Estamos aqui hoje no apartamento E tava chovendo bastante Tá quase escurecendo, são mais de 6 horas da tarde já Eu trouxe meu celular E as meninas também tem TikTok E nós vamos fazer algumas dancinhas Talvez você consiga atrair a atenção da menina sem nome Porque a última vez ela tava aqui na garagem do prédio E ela me pediu em namoro Não foi, foi muito aleatório Ela mostrou um papel Quer namorar comigo? Aí a gente falou, não, ela começou a correr atrás da gente Ela ficou brava com o fora que ela levou E foi atrás da Yasmin também, né Yasmin? Depois ela foi atrás de mim, bateu em mim Gente, a menina sem nome é doida A gente não sabe o que ela quer A gente tava conversando e a gente acha que é um plano dela Que é um plano dela, tipo, sei lá Tipo, de fingir alguma coisa pra capturar a gente Porque eu acho que se ela realmente gostasse de mim Ela não ia correr atrás da gente E depois até falar do mundo pro Chile, entendeu? É, tipo, sei, ela também não teria te batido Porque se vocês lembram uns vídeos atrás Ela te bateu Só que se ela gostasse de você mesma Ela não teria te batido Pois é, isso foi o que você acha, Yasmin? Eu também acho Acho que ela quer atrair você de algum jeito Pra conseguir te capturar E eu acho que esse negócio, gente Do pedido de namoro Foi uma coisa pra chamar a atenção Não é que quer dizer que ela realmente queria namorar comigo Eu acho que ela fez isso como se fosse uma armadilha pra gente, né? Eu também acho E eu acho que a gente podia trollar ela Comenta aqui embaixo O que vocês acham que a gente pode fazer Pra trollar o menino sem nome? Jogar? Sei lá O que você acha? Não sei A gente tem que jogar ela na piscina Alguma coisa assim Jogar ela na piscina Uma boa Então vamos atrair ela Posso falar, cara? Eu acho que ela tá tentando fazer Tipo, ela tá mostrando essas coisas pra você Pra, tipo, você Pra ela se atrair a você Tipo, ficar mais perto de você Pra você conseguir a confiança dela E com a hora ela fazer alguma coisa com você Sim, só que assim Uma coisa que eu acho que a gente devia fazer Eu acho que a gente tem que pegar o colar dela Porque o colar dela É o que dá a força dela É o ponto fraco dela Não acha, Duda? Acho, gente Eu acho que tem que pegar o colar da menina sem nome E a gente usar isso contra ela A Yasmin tentou pegar no vídeo passado Você não assistiu Aqui em cima dos cards Ela atacou a Yasmin Ela puxou o cabelo Conta, Yasmin Ela puxou meu cabelo Aí ela ficou me segurando Eu não consegui fugir Aí uma hora eu consegui me soltar dela Mas eu tinha muita força E eu posso falar uma coisa Minha irmã é muito chata com o cabelo dela Não podem nem encostar no cabelo dela E a menina sem nome vai lá e puxou o cabelo dela Sim E hoje a gente teve a grande ideia Já que ela anda pelas redonesas aqui da praia E todo lugar que eu vou Ela vai atrás Ela sabe quando eu tô aqui Quando eu não estou aqui Ela também sabe, né, gente A gente teve a brilhante ideia de gravar o Tik Tok Duda, vê onde tá meu celular, gente Onde? Sumiu meu celular A gente vai pegar uma dancinha que tá super em alta Pra gente fazer lá no Tik Tok Obrigado, Duda Então eu trouxe aqui o meu celular O que você acha da gente fazer aquela lá? Fala Essa aqui que tá todo mundo fazendo, ó Daí a gente pode fazer Sabe a coreografinha? Tá Você sabia essa coreografia? Sim, sim Faz aí Já Eu sei a coreografia Então vamos fazer assim, ó Tem tripé aqui, gente? A gente coloca o celular pra ir a algum lugar Vamos por aqui Vou posicionar, gente Daí a gente vai mais pra trás Será que ela consegue escutar a gente? Não sei Acho que ficou bom Tá, vamos ver Vem cá, vamos ver Tá Ficou bom Vamos fazer mais um Deixa eu ver um outro aqui pra gente fazer Deixa eu ver Deixa eu ver uns que a gente já fez Aquele das caretas A gente faz dancinha Acho melhor dancinha, né? Vocês lembram dessa? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu errei muito bem Vamos fazer aquela de novo Que a gente tava fazendo no começo Fala Aquela Tá Vai, gente, vamos lá Vamos lá Você canta? Vamos lá Vamos lá A gente tá sozinha aqui A gente tá sozinha E minha mãe tem o dedo Angel, quem é Angel? Angel, calma Angel, calma Eu tô com medo Quem será que é? Calma Angel, sai daí Angel Que louca Vamos fazer uma trollagem com ela Galera, comenta aí embaixo Até o próximo vídeo E aí 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 E aí